O técnico não está gostando, ouvindo o reto do time, para a primeira operação. GOOOOOOOL! Para o Lívia, o coração da galera! A defesa não conseguiu apostar a bola, o seu voto é o tipo do outro e o que acontece na dor do céu, o motivo do trabalho. Aplausos